Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que você estiver assistindo este vídeo. Espero que você assista até o final. E se você assistir até o final e achar que o material é um material que vai lhe servir, se inscreva no canal, dê o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. Isso, se você entender que este vídeo vai lhe servir, vai lhe ajudar. E o canal também. Nós temos mais de 300 vídeos. Este vídeo é uma dívida que eu vou pagar hoje. Eu fiz essa dívida ontem e hoje eu vou pagar. É sobre o Artflow. Nós vamos ver, então, o vídeo que eu não consegui ontem porque o site estava com problema de overload. Ou seja, muita gente usando e o site estava levando uma hora, uma hora e meia para criar uma imagem. Imagine um vídeo. Então, o que aconteceu? Hoje, eu fiz uns testes, mas eu já tenho umas imagens prontas. Se acontecer algum problema, a gente vai montar com as imagens que eu já tenho. Mas eu vou mostrar para vocês o processo, como cria a imagem, como é que cria a imagem para o Presenter Mode, que é o que nós vamos ver. É o vídeo criado para apresentar um produto ou um serviço. Eu estou usando, de exemplo, o fato de você criar um canal da ARC de notícia. E por isso, eu usei o fundo da Fox News. Esse fundo foi criado pelo Artflow. Não é de verdade. Então, vamos dar uma olhada aí como a gente pode trabalhar. Bem-vindo ao nosso canal. Esta é uma produção de vídeo experimentada que nós vamos usar para aprender juntos, usando recursos gratuitos todo o tempo. Ok. Bom, aqui nós temos o Artflow. Ok. E para mostrar para vocês, eu vou entrar por aqui. Ok. Vou entrar pelo What's New. Então, a gente clicando no What's New, é que vai dar aqui. Olha, aqui você tem a leitura que eu fiz ontem. E aqui tem o Trinol. Olha o Trinol que interessante. O Trinol, ele vai trazer a gente para esta tela. Então, aqui ele vai mostrar para a gente essas quatro cenas. Ok. Que é o que ele tem aí de Presenter pronto. Não é verdade. Ele tem mais. É o que eu falo. O site tem algumas pequenas coisas que poderiam ser corrigidas. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar o nosso. Ok. Então, você vai clicar aqui. Create your own presenter. Vai colocar aqui. E aqui, você vai contar para ele para que é o vídeo e para quem é o vídeo. Ok. Primeiro, não é obrigatório. Ok. Não sendo obrigatório, então, é você usar isso, tá? Mas nós vamos usar para vocês verem como funciona. Este vídeo é sobre um apresentador de TV que está mostrando para a audiência como criar um negócio online. E aí, isso aqui é sobre o vídeo. E para quem que é o vídeo? O vídeo é para pessoas interessadas em trabalhar com marketing digital. E aí, você vai clicar aqui. Ok. Quando você clicar aqui, automaticamente, isso aqui é uma coisa que eu já criei e deixei pronto, gente. Porque ele leva uns 15 minutos em média para criar uma imagem. Ok. Então, quando você entra aqui, o workflow, isso aqui, o 2, tem que estar on. Aqui tem que estar generate. Aqui, ele já traz aqui como presenter, porque é uma apresentação. Aqui, ele escreveu o prompt para a gente. Tá? Então, ele já traz o prompt escrito. Tá? Então, ó. Polished and professional, mailing, news anchor e tal. Então, ele trouxe aqui, já o prompt, prontinho, tá? Para o quê? Baseado na descrição que eu dei. Ok? Então, ele já dá também o exclude. Tá? É dele. O estilo, ele já deixou aqui. É realistic. Aqui, se você botar o director mode, isso é muito interessante. Por exemplo, se você tiver uma cena que você precise mexer no carácter. É, esquerda, direita, tá? Para cima, para baixo. Ele normalmente, ele dá um turner de 360 graus. Aí, você clica aqui, em generate. Quando clica em generate, ele vai gerar imagem. Quanto tempo vai levar essa imagem para ser gerada? Em média, 15 minutos. Então, eu vou aguardar 15 minutos. Se ele não parar, então, aí eu vou mostrar outras coisas para vocês. E nós vamos, então, continuar o processo que eu falei ontem. Ok, então, vamos lá. O processo de ontem, qual foi? Texto. Tá? Então, tem um texto, tá? Que eu já criei. Ok? Então, tem o texto, tá pronto. Eu usei, então, o pi para criar o texto. Ok? O que eu pedi para ele? Falei para ele que era apresentação de notícia. Então, ele me criou um texto sobre apresentação de notícia. A imagem é isso que nós estamos criando aqui agora, ok? Vai levar aí em torno de 15 minutos, ok? Bom, voz. Aí, o que que acontece? O Artflow tem uma deficiência. Ele tem duas vozes. Uma masculina e uma feminina. Gratuita. Para planos gratuitos. Então, eu gravei os textos, que vou mostrar para vocês, lógico e evidente, no Eleven Labs. Escolhi duas vozes no Eleven Labs e gravei, porque nós vamos ter dois personagens. Um personagem vai ser um comediante, vamos dizer assim, e um personagem vai ser, então, o apresentador. Ok? Então, tendo já o texto, que seria o script, a imagem, a gravação de voz, nós vamos fazer o quê? Criar o vídeo. E aí, depois de criado ali toda essa montagem, a gente pode, eventualmente, ainda mexer com a câmera. Fazer o quê? Fazer algum movimento no vídeo para dar dinâmica, ok? Perfeito? Então, é isso, tá? Vamos, então, prosseguir com essa criação. E vamos ver se... Porque eu quero daqui mostrar para vocês como que funciona quando a gente cria a imagem. Ok? Então, vamos lá. Eu criei os textos, tá? Esses textos são prontos, foram criados com o pi, ok? E eu vou mostrar o primeiro áudio aqui para vocês, ok? Que é o áudio que vai abrir o nosso vídeo. Senhoras e senhores, apertem os cintos de segurança. A Artflow acaba de receber uma atualização turbo. Senhoras e senhores... Entenderam, então? É basicamente isso, ok? Nós temos, então, aqui, temos que pegar e esperar, tá? Vamos dizer assim, o Artflow terminar essas imagens, ok? É o que eu disse, são 15 minutos, eu vou esperar, tá? Porque o que eu quero? Eu quero mostrar para vocês como funciona quando a gente tem a imagem aqui. Ah, e se não der? Vai ser igual lá, mas eu quero o processo. Eu quero mostrar o processo. Ok, então, na tela, como eu disse, levou 15 minutos, ok? Um pouquinho mais de 15 minutos, tá? É, para criar. Então, ele, baseado no prompt, está aqui um profissional e tal homem, que é o quê? Um âncora de TV, ok? Então, ele criou quatro opções aqui. Essas opções, elas vão ficar guardadas no meu histórico, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui. Veja, gente, vou escolher aquele que eu achar, assim. Ó, esse é o mais simpático. Ah, tá, tudo bem, eu gostei dessa imagem aqui, com esse verdinho aqui, porque isso aqui é só azul, isso aqui é branco, só que está muito cheio de coisa financeira. Hum, como é um negócio online, gente? Eu me enganei aqui com a minha escolha. Vamos, vamos aqui. Então, quando a gente clica aqui, ele automaticamente vai abrir a tela para a criação da apresentação, ok? Está aqui, ó. Ele abriu a tela de apresentação, tá? Ok? E aí, ó, na tela de apresentação, ele vai trazer o nosso apresentador, ok? Então, está aqui o nosso apresentador, tá? Ok? Então, a imagem é bem grande, né? E aí, vocês já estão vendo como funciona. O que eu quero dizer? Olha só. Então, aqui eu tenho 20 shots, ou seja, eu posso criar 20 cenas, ok? Então, a primeira cena é essa, ele nunca me deixa terminar. Eu tenho que terminar a primeira cena para poder colocar a segunda, tá? Então, veja, aqui nós temos o quê? Nós temos o 1, 2, 3, 4, nós temos aqueles outros 4, nós temos aqui todos os cenários e tal que eu já criei. E aqui, lembra-se naquele começo que ele mostrou 3 mais 1 em aberto lá para você criar? Olha aqui como não era esse aqui. Tinha um bonequinho e tinha, ó lá, e tinha esse aqui, tá? Então, olha ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quer dizer, 10, 11. Tem 11 opções no Starter Park dele, no Pack, desculpe, tá? Que são os Speakers. O que que significa isso? Porque quando você traz a cena aqui, ele automaticamente clicou aqui, ó. Colocou o quê? Ele colocou ele em condição de criar a animação. O que que significa a animação? O lip sync. Então, veja, como ele, na hora de criar a fala, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, eu vou passar para Caracter, tá? Não vou usar Caracter aqui. Vou passar direto para Diálogo, ok? Bem, passando para Diálogo, tá? Ele joga aqui, quando você clica, ele te desce aqui, que é para você entrar com o diálogo. Eu não vou entrar com o diálogo aqui, porque eu vou fazer a piloa da primeira voz, que seria o quê? A introdução do vídeo, aquele áudio que eu mostrei para vocês, ok? Então, aqui, você vai escolher a língua. Se você colocar aqui português, se você amanhã ou depois decidir pagar, e uma hora nós vamos ter que começar a pagar, tá? Aí, ele vai dar aqui uma quantidade de voz aqui, ó, pelo pininho aqui, ó. Você percebe que são muitas vozes. Gratuito tem a Francisca e o Antônio, tá aqui. Tá? Então, o que que eu fiz? Eu vou trazer, claro e evidente, tá? As vozes que eu criei, aonde? As vozes que eu criei lá no Eleven Labs, ok? Então, vamos lá. Então, o que que acontece? Eu clico em Upload e ele vai abrir aqui, ó, para mim dar um browse, tá? Aqui eu tenho as vozes. E aí, ó, eu já escrevi, tá? Ó, apresentador. Então, apresentador 1 é essa voz aqui, eu dou um open, ok? Então, é isso aí, tá? Automaticamente, ele traz aqui e eu vou ouvir para ver, porque eu já tenho voz aqui, tá? Tá? Então. Senhoras e senhores, apertem os... É essa voz. Então, eu clico aqui, use essa voz. Para quê? Para essa cena. Aí, automaticamente, eu abro a próxima cena. Ele fala que é para finalizar, tá? Então, veja. Aqui, ó, eu já finalizei. Tá? Então, eu pego, ele fala, finaliza. Eu finalizei. Tá aqui, tá? Então, eu tenho aqui a minha primeira cena. Tá aí, ó. Eu tenho a voz, tenho tudo direitinho, tá? Ok? Então, finalizei a primeira cena. Muito bem. Para a segunda cena, ele automaticamente já veio para cá no upload, tá? Mas o upload não tem nada aqui. Tem algumas tentativas minhas aí de ver como é que funciona, tá? É... O que que acontece? Eu vou vir aqui na minha livraria, ok? Eu entrando na minha livraria, então, eu tenho aqui a minha livraria. O que que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui da minha livraria, tá? Eu posso dar lua de mora aqui, tá? E ele vai mostrar aqui uma série de imagens. Nós vamos escolher uma imagem aqui, que seria o quê? Para fazer fundo para o comediante, tá? Então, o comediante, ele não vai estar aqui. E vamos colocar o comediante numa dessas imagens aqui, ok? Então, eu coloco o comediante aqui. Ele vai falar que não reconheceu nenhuma face. Eu vou colocar aqui o carácter. E aqui, ó, eu vou escolher o meu comediante. Então, tá aqui. Vou escolher essa mistura aqui, ok? Então, eu vou jogar esse comediante aqui. Automaticamente aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir o comediante, para não ficar desse tamanho, tá? Eu vou botar ele aqui no meio, tá? Eu vou botar ele pequenininho, ok? Aqui, eu vou clicar aqui. Para quê? Para deixar o comediante... Tá lá, ó. Ele, teoricamente, eu vou tirar o fundo dele, ok? Então, a gente pega ali, ó. Tá aqui, clica aqui e boa. Tá bom? É isso aí. Ok, bom, eu vou fazer como eu fiz no primeiro... Nos primeiros testes que eu fiz, funcionou. Vamos ver aqui como vai. Por quê? Porque ele é cheio de pequenos probleminhas que eu já avisei o suporte. Aqui, ó. Tinha o quê? Se você clica aqui e clica ali naquele negócio do jeito que eu fiz, era tudo tentativa de deixar essa imagem com... Uma imagem transparente para eu ver o fundo. Não deixou. Tá? Então, tá aí. Ok. Então, nós vamos fazer o quê? Agora, é o diálogo. Então, o diálogo é esse aqui. Isso mesmo. É como o Batmóvel, mas para artistas. Ok. Então... Isso mesmo. É como o Batmóvel, mas para artistas. Então, o que acontece? Eu já estou com a segunda cena. Eu mostrei para vocês como montar as cenas. A próxima cena, o que vai ser? Vai ser o apresentador de novo, tá? Com outra... Com outra... Eu vou deixar o mesmo apresentador para não ficar uma papagaiada. Mas eu poderia ir trocando... Não, vamos trocar o apresentador como se ele estivesse movimentado. Vamos usar os quatro apresentadores, tá? E eu vou manter a tela do comediante, ok? Ok. Bom... Está montado. Aqui a primeira cena. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Tá? Então, veja. Eu salvo ele como draft para garantir o que abo. E aqui, ó... Esse vídeo de 20 segundos vai me custar 20 créditos. Eu acredito que aí, 30 segundos, ele vai custar 25 créditos, ok? Um minuto, 50 créditos. Perfeito? Então, está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou mandar exportar, ok? Esse vídeo. Só vou dar uma conferida aqui nos áudios todos para ver se está tudo direitinho, tá? E aí, veja, gente. Os efeitos, tá? Por exemplo, eu botei efeito aqui. Aí, os efeitos são esses aqui. Sem movimento, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Zoom out, zoom in, ok? Então, eu botei um em cada um aí, só para dar uma, vamos dizer assim, uma refrescada, ok? Então, conferindo e já vou clicar aqui em exportar. E aí, voltamos quando o vídeo estiver pronto. Ah, não falar que não falei das flores. Cliquei lá para exportar. Vai me custar os 20 créditos. Ele me joga aqui de volta nessa tela. Dessa tela, você vem aqui, ó. Está aqui, tá? Então, tem essas apresentações que eu criei aí no outro... No primeiro vídeo que eu fiz, não no segundo. Porque o segundo ficou sem nada. E aqui, ó. Ele vai ficar aqui criando esse vídeo. Então, eu vou ficar aqui... Vou parar o vídeo. Vou ficar aqui olhando até terminar. A hora que terminar, a gente finaliza esse pequeno tutorialzinho aí. Já mostrando para vocês como criar a apresentação no Artflow. Ok? Bom, eu espero que tenha dado certo. Levou cinco minutos para fazer o vídeo. É engraçado que o vídeo faz em cinco. Porque a imagem leva 15 e 20, ok? Então, está aqui, ok? Vamos dar... Vamos clicar nele para a gente ver, ok? Se deu tudo certo. Vamos cruzar os dedos, né? Porque eu não sei se deu certo, tá, gente? Bom, ele está na tela, tá? Lá vou eu. Ele deu 47 segundos. Senhoras e senhores, apertem os cintos de segurança. A Artflow acaba de receber uma atualização turbo. Isso mesmo. É como o Batmóvel, mas para artistas. Apresentando o Artflow AI Presenter Mode, transforme suas criações em super astros dos noticiários de TV. Finalmente, suas figuras de palitinho podem ter seu próprio programa de horário nobre. Solte sua criatividade. Artflow AI Presenter Mode. Coloca o show em showtime. Agora você pode fazer sua arte famosa sem o drama das revistas sensacionalistas. Experimente a fusão de Picasso e Pulitzer. Artflow AI Presenter Mode. Seu ingresso de ida para a estrela da arte. Ok. Está aí, finalizando, tá? Ok. Eu acredito que vocês tenham gostado. Ficou pronto? Ficou direitinho? As vozes estão certinhas? Vocês viram ali que eu acertei? Eu ainda quero mostrar uma última coisa para vocês, tá? Ok? Uma última forma aí para vocês entenderem como funciona o Artflow. porque fica parecendo que tem mais de um jeito de fazer os vídeos. Um minutinho. Ok. Só para mostrar para vocês. Eu estou aqui em Artflow, tá? Você clica aqui em Create Video. Não é obrigado a fazer daquele jeito, tá? Você vai vir aqui para essa tela também, que é o seu estúdio de gravação, ok? Então, aqui ele já abre aqui para você, tá? Para você colocar. Então, o que você faz? Veja. Se você colocar qualquer imagem aqui, por exemplo, pronto. Ele já vai detectar. Ele detectou. Acabou. Tá? Não precisa ser daquela forma. E outra coisa. Você pode criar os 20 shots, ou você pode clicar aqui, passar aqui para diálogo direto, e automaticamente você pode gravar toda uma apresentação com uma única cena. Não é necessário que você tenha mais de uma cena, ok? Então, como é não? Poxa, vem aqui, aí você pega, grava o seu áudio, grava aqui, e faz a sua apresentação. Como é na apresentação que tem no próprio site. Veja. Outra coisa. Eles não conseguem transmitir como criar os vídeos direitinho, como eu mostrei. Não é que eu sou melhor do que eles, não. É que como eu tive que aprender antes para fazer isso, então eu vi como é que é feito. Se vocês forem olhar como eles fazem a demonstração de criação desse vídeo, vai embaralhar toda a vida de vocês, ok? Bom, tá aí. Ok, bem, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado a todos que ficaram até agora assistindo este vídeo, ok? Aqueles que gostarem, dêem o seu like. Os que não gostarem, dêem o seu dislike, não tem problema. Isso ajuda mesmo, tá? Eu fico muito satisfeito, muito feliz, quando eu consigo terminar meus projetos. Eu fiquei muito triste ontem, porque realmente foi um desastre. Já era quase sete horas da noite, a hora que eu comecei a subir o vídeo, tá? Porque o site não conseguia fazer todas as operações para mim. Hoje, ele fez as operações, o vídeo ele fez rapidinho hoje. Ontem ele estava dizendo que poderia levar uma hora ou horas. Mas, imagine, então eu não poderia arriscar, tá? Eu queria subir o vídeo para mostrar a novidade, achei fantástico, porque a gente tem várias coisas que nós podemos fazer, tá? Com o Presenter Mode, não é Presentation, não é Presenter Mode. Às vezes eu faço confusão, gente, tá? Então, tá aí, você cria aí, apresentação de produto, você cria várias coisas, tá? Com o Presenter Mode, é muito simples, muito fácil, tá? Você tem os créditos, tá? Para você testar, ver tudo direitinho. E um Presenter Mode, gente, ou é para fazer a apresentação do teu produto para vender, ou de terceiro. Então, no futuro, talvez seja necessário mesmo comprar a conta e pagar o Artflow, ok? Bom, você vai gastar dinheiro mesmo. As imagens você pode criar fora, você pode... Tem muita coisa aí que pode ser feita para minimizar, vamos dizer assim, o gasto de crédito, ok? Gente, desculpem mais uma vez por ontem, me desculpem, tá? Não foi por má vontade. Eu queria mesmo ter terminado esse vídeo ontem. Muito obrigado a você, muito obrigado a você que está ajudando o canal, muito obrigado a você que está assistindo o vídeo, muito obrigado a você que está dando sua opinião. Muito obrigado a todos vocês que estão me ajudando a criarem o canal de testes. É um canal que eu uso para fazer teste. E os testes eu gravo para vocês verem, ok? Sempre, sempre ao vivo. Não tem edição. Não existe isso. Por quê? Porque a vida não... A gente não consegue editar a vida da gente. Seria muito legal se a gente conseguisse editar a nossa vida. Mas não é editão. A gente vive o momento. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço de coração a todos vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus e até nossa próxima experiência juntos, sempre.